Bom dia aí galera, bom dia Vou começar mais um vídeo aí Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto Saindo do hotel aqui agora Vamos dar um rolé por aí Nós estamos ficando nesse hotel azul aí Vou dar um rolé aqui Vamos lá, saindo do hotel aqui A gente Aqui na frente tem um mercado aqui Aí a gente caminha aqui Poucos metros que já está na praia Como vocês podem ver aí A rua aqui, dos dois lados Estacionamento Essa aqui é a Essa aqui é a Via Latina Via Latina Vamos dar um rolé aí Onze e meia da manhã agora Só para vocês terem uma noção aí A previsão do tempo aqui hoje É de 38 a 40 graus Estamos chegando aqui na Avenida Da Regina Margarita Essa é a Via Latina Menos de 5 minutos Nós já estamos na praia já Saiu do hotel 2, 3 minutos aí Caminhando Aí já chegamos aqui Em frente à praia Uma área muito boa Para quem quer fazer Corridas Corridas Exercícios físicos Pedalar uma bike Aí Hoje vai estar quente Vai ser o dia mais quente da semana De 38 a 40 graus Hoje vamos caminhar nesse sentido aqui Conhecer um pouco essa parte Tem o número dos restaurantes aqui 131 130 E por aí vai Até Lá na frente Não sei quantos quilômetros de praia aqui 129 Orquídea Cada número aí Corresponde a um bar E restaurante Aí você aluga E paga Para ficar naquelas Deitado naquelas cadeiras Lá E debaixo daqueles guarda-sol Não sei quantos quilômetros de praia Aí ó O quiosque aqui com a bandeira Da Noruega e da Suécia Aqui a bandeira da Itália De Remini É uma bandeira ali de Senegal Tem uma bandeira da Suíça aqui na frente Alô Dioce Primeiro essa bandeira aí E aí Honduras olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cada lugar da praia tem um local Pra criança brincar Os brinquedos aí É escorregador É trampolim Um monte de coisa Mas pras crianças É brincar, tem que ser no horário bem legal Um horário mais tranquilo Porque Tem horas no dia que a temperatura Tá muito alta, esses brinquedos de plástico Aí A temperatura aí deve estar Fervendo nesses brinquedos Olha aí, galera Aqui a não sei quantos quilômetros Aqui caminhando E a praia aqui do lado É muito 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 chão Se você vira em qualquer lugar aqui O mar já tá ali